Olá, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia. É muito bom estar com vocês aqui e juntos hoje nós iremos meditar na palavra de Deus sobre os nossos filhos, a preparação dos nossos filhos para a vida. Queremos chamar a atenção de vocês pais, mães, que estão nos vendo nesse momento. Fique conosco para juntos nós aprendermos um pouco mais, sermos edificados, ministrados pela palavra de Deus e juntos vamos fazer com que os nossos filhos sejam como flechas na mão do arqueiro em direção ao alvo. Esse programa, ele tem o oferecimento à Faculdade Boas Novas. A Faculdade Boas Novas é o lugar onde você pode estar se matriculando para estar fazendo o seu curso superior. Ela se localiza na Avenida Rodrigo Otávio, aqui no Complexo do Canaã. E também tem o oferecimento ao IEBN, Instituto Educacional Boas Novas, onde você pode estar matriculando o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho e dando a ele um futuro grandioso, com ensinamentos também na palavra do nosso Deus. Ela fica também aqui na André Araújo, no Aleixo. E também tem o oferecimento à IEADAM, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Também o oferecimento a todos os nossos semeadores do programa Abrindo a Bíblia. Você que investe nesse programa, você que lança uma semente nesse solo fértil, é um oferecimento muito especial para você. Eu quero te convidar hoje a estar junto conosco, onde nós vamos ser abençoados, edificados pela palavra do nosso Deus. A palavra que tem o poder para transformar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Eu já convido a você a estar ligando para o Disque Paz, onde você vai poder estar fazendo o seu pedido de oração e no final do programa estaremos orando por cada pedido. Você fique conosco nesse programa no dia de hoje, para juntos sermos abençoados no programa Abrindo a Bíblia. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí